Um tema que foi levantado, que gerou muito debate ontem, nas redes sociais, foi a questão do Hendrick, e assim, a gente não tá aqui pra falar em relação à opinião da Ana Thaís Matos, que levantou que o Hendrick deveria voltar pro Sub-20, mas e sim do debate que gerou nas redes sociais, muitas pessoas falando que deveria voltar, uma galera falando que não tem como, porque ele já tá no cenário do time profissional, não tem como ele voltar, seria muito ruim pra imagem dele, o psicológico dele iria pro caramba, enfim, a gente levantou agora aqui no DIPAC esse tema, e eu quero ouvir vocês, a opinião de vocês, em relação a se de fato ele pulou etapas, se o Palmeiras, e acho que não é o caso, mas não fez bem o trabalho com o Hendrick de subir de uma maneira devagar, enfim, não liberou pra seleção brasileira, né, o Sub-20, queria ouvir de vocês, né, esse tema que gerou aí um bom debate nas redes sociais do Eves. Eu me lembro bem, assim, no início do século, e aí eu tô falando, no início do século eu nem trabalhava ainda como jornalista, é mais uma visão mesmo de torcedor, e eu vi, finalzinho dos anos 90, início do século, eu vi isso acontecer com promessas do Flamengo, e isso foi muito solutar, por exemplo, o Juan, zagueiro, que foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro neste século, ele sobe pro Flamengo, se eu não me engano, em 97, não tava pronto pra subir, voltou pro Sub-20, quando retornou, retornou um jogador que rapidinho tava no Leverkusen e, foi Leverkusen primeiro, né, acho que foi Leverkusen, ele foi e virou o que virou, aconteceu com o Adriano, o Adriano subiu antes e depois voltou pra base, então assim, até, sei lá, até o começo desse século, né, a primeira década desse século... A filha de borboleta não voltou, mas ficou na reserva do SESC, era muito comum, era muito comum esse processo, subir e descer, era algo comum, agora tem um ponto que é, a gente está falando de um jogador que foi vendido por 70 milhões de euros, então assim, pro Real Madrid, só isso, então assim, que pulou etapas, eu acho que tá claro que pulou, como pulou também com Vinícius Júnior, como pulou com outros jogadores, como o Vasco pulou com Paulinho, Exatamente, agora, eu acho que o Abel foi muito cuidadoso ao subir, e vale lembrar, tinha torcedor do Palmeiras que dizia que o Abel tava de sacanagem e não subiante, Que ele ainda jogasse o Mundial há um ano. Exatamente, queriam que ele tivesse jogado o Mundial do ano passado, então assim, eu acho que o Abel foi, e acho que é natural ele ter a oscilação desse momento, sobre voltar pra base, eu não tenho como dizer se é certo ou errado sem estar lá dentro, porque eu nunca conversei com o Henrique, eu nunca olhei o Henrique no olho, pra poder você ter a mínima de dizer, se eu botar esse cara pra base, ele vai ser ótimo, porque ele vai se encher de brilho e vai voltar melhor, ou dizer, se eu botar esse cara pra base, eu vou perder ele, porque ele não vai, eu não tenho isso, então não dá pra dizer, não dá pra gente dizer. Eu tô dizendo que voltar, uma promessa é voltar pra base, eu tenho um pouco mais de elemento, por conhecê-lo, conhecê-lo, mais perto assim, não é carteirada apenas uma contestação. Assim, ele pulou etapas, sim, porque ele é de pular etapas, desde o sub-11, como qualquer cara muito extra-classe, ele tá pulando etapas. Quando ele jogou uma Copa São Paulo sub-20 com 15 anos, ele pulou etapas, e deu certo. Com 16 anos, ele já estava indo por 72 milhões de euros, somando tudo com o Real Madrid, já tá dando certo, assim, eu entendo o comentário, discordo veementemente com todas as forças do mundo, né, se alguém do Palmeiras fizesse isso pra mim, se eu fosse presidente, eu demitiria a pessoa, aí eu sou radical, não tem o menor... Se precisar, só me chamar que eu faço. Mas não porque... Ia contratar, hein, desatilar. Ele poderia ficar mordido, mas ao mesmo tempo, a celebração do gol que a gente viu contra o Ituano, que é o primeiro cara que pula no Murilo, é o Hendrick, assim, ele é diferente até nisso. Ele levaria no mal boa, ficaria mais mordido e tal, mas assim, o que aconteceu? Jogando bem, ele está? Não. Está jogando mal? Não. Ele poderia ter feito o gol pepe do Campeonato Paulista, que é contra a Inter de Limeira, com 50 segundos, ele domina uma bola, levanta e dá uma paulada no travessão, que se a bola entra, era candidato a gol Puskas. Então, assim, ele é um absurdo mesmo, entendo, a polêmica faz parte e tal, mas assim, não é o caso dele mesmo. Se ele tivesse deslumbrado, ok, ele está pressionado, mas ele deslumbrado. É um bom ponto. É. Eu não vejo razão... Segue onde ele está. Eu não vejo razão nenhuma para voltar para o sub-20, sub-16, sub-18, sub-23. Acho que o lugar dele é ali, o Abel que convive no dia a dia, só tem feito bem para ele, tanto que falou que jogar mundial, vai para a Disneylândia lá, para jogar negócio de mundial, não está na hora ainda. E o Abel tirou do time para preservar, mas cedo ou mais tarde vai voltar e vai fazer muitos gols. Agora, se é para voltar para o sub-20, então já manda para a Madrid, ele vai treinando lá, pô. Ó, ué, vai se adaptando, ué. E também o Correio não precisa ir para a seleção, claro. Então, acho que é isso. Eu queria a sua opinião. A oscilação dele, eu considero como normal. Aliás, se você pegar aí, devem ter, nesse início estadual, vários atacantes prontos que não estão performando. Só exceção feita àquele moço do Fluminense, né? Como faz gol, né? Por exemplo. Então, mas por exemplo, mas o Cano, olha só, bem lembrado, o Cano ficou quatro jogos sem fazer gol. E já estava aí dizendo, pô, o Cano, piorou, sei o quê, de lá para cá, ele fez 14 gols em sete. Aqui, né? Ele fez 14 gols em sete jogos. Se tinha que o Haaland atrapalhar alguma ajuda assim. Exatamente, mas então assim, eu acho que é normal. O Lechal, se for camisa nova da seleção brasileira, não fez gol na Premier League. Exatamente. É, mas não é mal. Assim, eu acho que a oscilação está dentro do esperado com o Henrique. E aí, palmas para o Abel, que fez o que tinha que fazer. Não está atendendo ao que eu quero, independentemente de estar mal, tirou. Ah, e tirou. Certamente teve uma conversa com o menino. Claro, com certeza. O profissional mesmo também, também não é conversa. Do mesmo jeito que quando ele ia para o banco, deve ter falado, pô, ainda não é a hora. E acabou, pô. Segue a vida. Ele é muito querido por todo mundo. E se tiver uma história de final feliz aí, fala com o Palmeirense, vai ser mais feliz ainda que o Nobel. O gol do título vai ser dele. Ele não fez gol esse ano ainda. A história dele é meio que esse. É o primeiro gol do título. É isso.